Estou indo embora de você Pra nunca mais me ver chorar de novo Tudo que tivemos, por tudo ainda valeu Em outro lugar eu vou recomeçar Você sempre irá no pensamento Cruzar montanhas no meu coração Vou sempre te levar em forma de saudade Sei que é eterno o meu sentimento Se acaso eu não puder viver sem ti Que a brisa dessa dor vou te mostrar Siga as minhas lágrimas na areia Onde eu estiver Você vão te levar Se no meu coração De novo esse amor voltar Na terra do meu peito Vou te cantar Você sempre irá no pensamento Cruzar montanhas no meu coração Vou sempre te levar em forma de saudade Sei que é eterno o meu sentimento Se acaso eu não puder viver sem ti E a brisa dessa dor E a brisa dessa dor vou te mostrar Siga as minhas lágrimas Siga as minhas lágrimas na areia Se acaso eu não puder Onde eu estiver Se acaso eu não puder viver sem ti Se acaso eu não puder viver sem ti Na terra do meu peito Vou te cantar Vou te cantar Vou te tomar Duas pessoas Deim a é via